Uma invasão profunda do território nacional é difícil. Ninguém vai desembarcar no Nordeste e chegar em Brasília. Assim como ninguém conseguiu chegar em Moscou ou quem chegou foi Napoleão, mas teve que sair. Países baleia, como Brasil, Rússia, China, dificilmente vão ser invadidos e conquistados. Mas algumas áreas específicas podem ser para gerar um motivo para se assinar um acordo para atender a um objetivo estrangeiro. Ou você cerca e causa uma confusão e desestabiliza. Então aí está a fronteira oeste do Brasil. Para mim é plano B. Essas áreas em vermelho são as áreas prioritárias para garantir a soberania e a defesa nacional. E mais essas setas aí são as rotas de navegação. Porque 95% do nosso comércio é no mar. Então o mar é importante para nós. Quais são as ameaças? Bloqueio ocupação temporária de uma sub-área até impor um acordo. Bloqueio dessas rotas oceânicas aí. Danos ao núcleo de poder. Aquele NP ali. E também assentos econômicos e infraestruturas. Ataque cibernético contra sistemas críticos da infraestrutura. Ameaças à Amazônia. Vão vim. O que vocês acham? Ameaça à Amazônia. Vai vim lá do Pacífico. Tem que passar em países hispânicos. Tem que ter autorização deles. Nós vamos passar por aí. Vocês autorizam. Nós vamos invadir o Brasil. Estou falando assim bem entendido. Tem que atravessar os Andes. Mas tem que chegar em áreas periféricas. Quando você tem ali Roraima e a Foz do Rio Amazônia que são áreas que uma vez dominadas eles impõem um acordo porque tem algo patente na sua mão. A fronteira oeste não é humanizada. É desocupada. Então não é um atrativo assim. Então chegando em áreas periféricas lá na fronteira oeste enfrentando uma guerra contra os guerreiros de selva do Brasil que são os melhores do mundo. Eu acho que não. Eu acho que eles viriam é pelo Atlântico porque ali está a OTAN. A OTAN é nossa vizinha. A França é a OTAN. A Goiânia francesa. A antiga Goiânia inglesa que é... A Goiânia, né? Não deixa de ser a OTAN porque tem uma ligação forte com a Inglaterra. É a Holanda, não é isso? É a Goiânia. A Goiânia, Suriname e... E a Goiânia francesa. A Goiânia francesa. A Holanda, Inglaterra e França. Então, vindo pelo Pacífico não vem. E pelo Atlântico? A OTAN chega na Goiânia e no Caribe. A quarta frota e o comando sul dos Estados Unidos estão ali em... ali na Flórida. E as áreas estratégicas importantes que uma vez dominadas sempre está a entrar na Amazônia. estão ali em Roraima e na Foz do Rio Amazonas. Então, é por ali. O propósito não seria ocupar definitivamente a Amazônia. Nem dá para entrar e conquistar a Amazônia inteira porque é impossível. Mas você ocupando uma área dessa como a Foz do Rio Amazonas ou Roraima, você tem um trunfo para impor um acordo em que você vai ter que admitir, está certo? Que os frutos da Amazônia, 60% fique com eles e 40% com nós, ou 70% com ele, e 30% com nós e está tudo bem. A gente vai sair daqui, vocês não perdem um centímetro de território, mas perdem a soberania para explorar o patrimônio. E nós vamos deixar uma base aí, pelo sim, pelo não. E aí está, a ameaça à Amazônia não precisa ser especificamente na Amazônia. Eu não sei se nós já estamos muito avançados na hora. Pode ir. A ameaça à Amazônia não tem que ser um ataque direto à Amazônia. Olha o que aconteceu lá na Sérvia, no conflito lá no Kosovo. Então, houve uma revolta dos albaneses no Kosovo. Estão acompanhando ali pelo slide, ali da esquerda, acima, uma revolta dos albaneses que eram maioria no Kosovo, mas o Kosovo é território da Sérvia. Houve uma reação violenta da Sérvia e os Estados Unidos se ofereceram para a proteção aos albaneses e kosovários. A Sérvia negou. A ONU não autorizou os Estados Unidos a fazer uma missão no Kosovo. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Já que a Sérvia não autorizou, moveu uma ofensiva aérea e arrasou a infraestrutura da Sérvia. A Sérvia, então, acabou admitindo essa missão de paz com o mandato da ONU. A ONU que não tinha autorizado aquela operação inicial, agora, a partir daí, como a Sérvia pediu, ela autorizou. E no mandato da ONU tinha uma cláusula que dizia que a Sérvia não poderia perder a soberania sobre o Kosovo. O que aconteceu? Isso foi em 1999. Em 2008, a Sérvia perdeu o Kosovo. Se tornou independente. Então, a Amazônia, a ameaça à Amazônia não necessariamente vai ter que ser na Amazônia. Pode ser em outra região do Brasil. Por exemplo, bloquear a bacia de petrolífera de campo. Eu bloqueio aqui se vocês não acertarem uma coisa na Amazônia e vocês não têm petróleo, vão ficar sem gasolina. Um ataque e controle de Itaipu, São Paulo, fica sem energia. Então, a ameaça não precisa ser na Amazônia, pode ser fora da Amazônia, assim como na Sérvia, não foi na capital da Sérvia ou no núcleo da Sérvia, e nem foi terrestre. Foi uma ofensiva aérea que praticamente arrasou a infraestrutura da Sérvia e obrigou a ela a aceitar o acordo de paz. A mesma coisa pode acontecer aqui. não fazer uma guerra na selva poupando vidas e recursos e a moeda de troca seria um acordo na Amazônia e portanto, a conclusão é que você defende a Amazônia não é só na Amazônia não, em todo o Brasil. Por isso que quando as pessoas dizem que tem que botar todo mundo na Amazônia, é negativo. O interesse na Amazônia não necessariamente implica uma invasão à Amazônia. Pode ser um bloqueio da bacia de campos, vai morrer muito menos gente e você vai conseguir a mesma coisa que vai impor um acordo não relativo à bacia de campos e sim à Amazônia. É o objetivo estratégico. Então, na minha visão, a defesa da pátria e projeção de poder, nós temos que ter em consideração o seguinte, Rússia, China e Índia têm condições de fazer uma ação limitada e temporária no Brasil, no momento, mas não terão aval dos Estados Unidos. Lembre-se da reação que os Estados Unidos teve quando a Rússia botou, a União Soviética botou mísseis em Cuba. Então, eles não têm ainda poder militar para uma ação em força na América do Sul. Agora, os Estados Unidos, seus aliados na OTAN ou uma força multinacional da ONU, desde que tem o aval dos Estados Unidos, têm condições de uma ação limitada e temporária no norte da Amazônia e no Atlântico. Mas nem precisa ser uma ação para ficar lá a vida inteira. A França, o Reino Unido e o Brasil estão entre a sexta e a décima economia do mundo. a dissuasão extra-regional significaria o poder militar convencional do Brasil que pudesse, não precisa ser semelhante para dissuadir, não precisa ser igual. Basta ter condição de ferir gravemente. Então, se você tiver um poder militar abaixo de França e Reino Unido, mas tiver condições de ferir, entre as, gravemente uma força que venha aqui, você tem poder de dissuasão. e isso que eu escrevi em 2008, eu disse assim, isso levaria uns 10, 15 anos para nós termos. Até hoje, não fizemos nada para ter. Ou fizemos muito pouco. Defesa não se provisa. Então, não adianta eu dizer basta fazer isso, não, mas defesa não se provisa. E demora. Então, dissuadir não abriga ser igual, mas poder causar um grave dano àquela potência. Para isso, a gente precisa ser uma potência equilibrada. Não adianta a gente ser só potência econômica como nós somos hoje. Nós temos que ser potência econômica, militar, científico-tecnológica e cultural. E aí, a proposta nossa é um sistema de defesa anti-acesso e negação diária. E aí está esse sistema. É o que a China tem. Vejam lá a figura da China é desenvolver. E a China desenvolveu essa capacidade de defesa anti-acesso e negação diária quando ela foi humilhada por forças-tarefas navais dos Estados Unidos quando ela teve uma crise com Taiwan, acho que foi em 1995, 1996. Ela ameaçou Taiwan e os Estados Unidos botou duas forças-tarefas navais do lado de Taiwan. A China correu. E aí ela se sentiu humilhada e então resolveu desenvolver uma forma de suadir. Então criou esse sistema de defesa anti-acesso e negação diária que tem capacidade de neutralizar e desgastar forças navais causando perdas de vultos. É baseado em um sistema de mísseis balísticos e antinavios lançados de plataformas terrestres móveis, navais e aéreos e meios também, além desses mísseis balísticos e antinavios, meios de defesa antiaérea e artilharia de longo alcance. Então, elas desenvolveram isso e com isso eles têm capacidade pelo menos de enfrentar um conflito com os Estados Unidos e cada vez mais. qual é a proposta que nós fizemos há muito tempo? Já em 2008 isso aí. E nós desenvolvemos um sistema semelhante, sistema de defesa anti-acesso e negação diária, capaz de neutralizar ou desgastar, agora a figurinha ali da direita embaixo, uma força inimiga longe do litoral, ele é mais eficiente na defesa do litoral do que defesa terrestre, mas também no plano B que é a fronteira oeste, mas ali a ameaça, pelo menos naquele tempo era menor. Agora com a China aqui, aumentou, mas no litoral ainda é maior. Quais seriam os alvos prioritários? Seriam os navios de transporte de tropa, porque aquele que não seria só o porta-aviões, aquele navio de transporte de tropa, porque se o inimigo tomar conhecimento que você tem poder militar para afundar uns seis navios de transporte de tropa dele, vai botar quase 20 mil homens no mar, isso é poder de dissuasão. Eles vão pensar duas vezes, sem arma de destruição em massa. E aí qual é esse sistema? de defesa, antiacesso e negação de área. Guerra cibernética, defesa e ataque cibernético, é de suazor. Um sistema de satélite, monitoramento, controle territorial e marítimo e aeroespacial com satélite brasileiro, que se fosse satélite estrangeiro, não adianta. Mísseis balísticos e antinavio, quando a força, tarefa inimiga se aproximasse, os dois primeiros, de antes, quando se aproximasse, isso é de suazão. defesa antiaérea, já quando o inimigo estivesse no contato com mísseis, isso é de suazão. E forças de emprego estratégico e pronto emprego operacional, regional, completadas por mobilização. Aí é se o inimigo desembarcasse. importante é neutralizar o sistema de busca de alvos do inimigo, porque eles vão estar buscando essas posições nossas, guerra eletrônica e guerra cibernética do inimigo. Nós teremos que ter condições de atuar sobre eles. Ô, general, isso aí para implementar esses itens, 15 anos, pelo menos. 15, 20 anos. E com muito orçamento. Teria que ter orçamento de defesa para isso, sem dúvida. Mas se você não fizer isso, defesa não se improvisa. Se esperar ver para quê? morreu, amigo. Então, as capacidades desse sistema, vigilância, monitoramento e controle, letalidade, mobilidade, adaptabilidade, dissuasão e outras que sumiram aí. E as capacidades, extra sistema, prospecção, estudos prospectivos, inteligência estratégica, guerra cibernética, elaborar e monitorar cenários de conflitos e mobilização, completar as forças. Porque você não tem condições de ter essas forças prontas no momento exato. Você tem que ter capacidade de mobilização. Desde 2012, eu proponho esse sistema. Dissuasão. Precisa reduzir o hiato de poder. Para ter dissuasão, precisa de reduzir o hiato de poder e ter uma mobilização eficaz. A mobilização é industrial, científico e tecnológico, militar e com grande autonomia. A defesa não se improvisa. Para reduzir esse ato, eu lá em 2012, eu dizia que levaria uns 15 anos. geopolítica global. Nós vivemos um mundo de conflitos, que gera oportunidades, problemas e ameaças. O mundo é um mundo de conflitos. Olha a primeira figurinha que é a esquerda anual. Só que os conflitos estavam lá do outro lado do mundo. Em todos esses conflitos estão aquelas potências dominantes. Estados Unidos, China, Rússia, hoje em dia a Índia e também estão aí os dirigentes globais. Jogo eles aí. Só que a globalização tornou o mundo pequeno e aqueles conflitos que estavam a falar do outro lado vieram passando pela África e chegaram ao nosso continente, ao nosso entorno estratégico e aqui na figurinha da direita mostra todos os países que estão no nosso entorno estratégico. Tem muito maior poder militar, científico e tecnológico do que nós. Portanto, muito mais condição de atrair os nossos vizinhos para o lado deles. Se nós entrarmos em conflito com o nosso vizinho, não precisa ser conflito militar. E o nosso vizinho tiveram apoio deles, está certo? Ou se nós entrarmos em conflitos com eles, eles têm muito mais poder militar, científico e tecnológico, industrial e cultural para atrair nossos vizinhos do que nós. Então, o ensinamento, o Brasil tem que se tornar uma potência equilibrada em todas as esferas do poder, não só na econômica, e autônoma. Porque não vamos contar com os nossos vizinhos tendo esses cachorros grandes em nosso quintal. E o pior, não é se eles entrarem em conflito, não. É se eles entrarem em acordo. Então, vejam aqui a esquerda, que lá em 1884, 1885, na África, essas potências, não exatamente essa, mas as potências dominantes da época entraram em acordo e partilharam toda a África entre elas. Ninguém ali teve condições de abrir, de dar um pio. Mas o interessante é que a China, de 1850, praticamente, a 1920 ou 30, sei lá, ela viveu a mesma situação. E as potências, os impérios centrais europeus, mais o Japão, Estados Unidos e Rússia, dominaram grande parte da economia e do... da indústria, de certa, da China. Então, a gente tem que entender que eles não vão chegar aqui para a brincadeira. Próximo. E aí, que ensinamentos, que ensinamentos que a geopolítica global traz para nós e parece que nós não aprendemos? Basta olhar a Amazônia. A história ensina que uma região rica, Amazônia, vazio de poder, mas não temos poder lá, ocupada por uma população segregada e desnacionalizada, estão desnacionalizando os nossos índios e deixando eles sob controle, praticamente, político de ONGs internacionais que não têm o mesmo interesse nosso. Liderança alienígena ligada a potências combiçosas. Um quadro desse, um cenário desse, leva a tendência de perda de soberania, patrimônio ou mesmo integridade territorial a despeito do direito internacional, porque o direito é filho do poder. Olhem aqui a história como ensina. Aqui, a esquerda, Tratado de Tordesilhas, o Brasil furou esse tratado e a Espanha perdeu todo esse amarelo que está ali. O Acre, que era da Bolívia. A Bolívia perdeu o Acre porque não teve condições de se manter no Acre. O Kosovo, o Kosovo ficou independente, a Sérvia perdeu o Kosovo assim também. E a Ucrânia corre o risco de perder todo o leste da Ucrânia. Isso é ensinamento que a história traz. Quem estuda estratégia, quem planeja estratégia tem que conhecer a história. Então, pressão internacional para a demarcação daquela internet, porque a decisão estava sendo feita no STF. Ele teve na véspera, ou nas vésperas dessa segunda reunião para a decisão sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E o resultado foi qual? Foi demarcado. Próximo. Deve ter tido um jantar também que o Brasil ficou se sentindo prestigiado. Tem essa Declaração Universal de Direitos Povos Indígenas de 2007 e entre os seus tópicos estão os seguintes. O indígena em suas terras tem direito a autogoverno e livre determinação de sua condição política. Livre determinação de sua condição política. O que isso significa? A interpretação é deles. Pode ser autonomia. Instituições políticas e sistemas jurídicos próprios num país, um grupo, ter isso? Pertencer a uma comunidade, uma nação indígena? Isso está escrito, hein? Basta procurar na internet que vão ver. Vetar atividades militares internas e indígenas. Na faixa de fronteira vetar atividade militar. Está escrito. Recusar medidas administrativas e projetos de desenvolvimento na faixa de fronteira. Aí os que defendem dizem, não, mas o artigo 46 garante a integridade territorial e a unidade política, mas não diz nada sobre soberania. O artigo 46 diz que nada poderá ser usado para comprometer a integridade territorial e a unidade política, mas não fala soberania. E se você não tem soberania para explorar o seu patrimônio, de que adianta integridade territorial e unidade política? É aquilo que eu falei. Pressiona, você assina esse acordo e a soberania aqui fica dividida. Agora, o artigo 42 desse mesmo da declaração diz que a ONU, seus órgãos, um dos órgãos da ONU é o Conselho de Segurança que decreta intervenção internacional. e outros órgãos deverão garantir a declaração com base na responsabilidade de proteger de 2005 aprovada no Conselho de Segurança da ONU. General, o senhor acha que os BRICS têm chance de se tornar uma força tal qual a OTAN? Já respondeu durante essa conversa. Eu acho que, pelo menos, eu não vou viver para ver isso. Até porque não tem os mesmos interesses e as mesmas estratégias para atender aos seus interesses são meio dispares. Durante o nosso papo, o senhor falou bem mais detalhado sobre isso. Basicamente, se a gente for pensar só em China e Índia, duas potências, mas que... São antagônicas. Exato. Aí, a Lábia Saudita com o Irã. Isso. Eu acho que não é uma grande coesão nesse grupo e depois às vezes também são concorrentes em alguns produtos, na parte de economia e tudo, eles são muito concorrentes. Então, eu acho que é mais difícil haver uma coesão a esse ponto nesses brics. Muito bom. Chegou mais um superchat? O Isaac, o chat comemorando, o Isaac é nosso herói, porque ele não quer que acabe. Nossa galera aqui é forte, general. Isaac, quando que o Brasil vai dar um murro na mesa e se tornar uma grande potência mundial? Isso é um exercício que depende muito, depende de quem for conduzindo o país, da liderança nacional e do próprio povo. O que o nosso povo quer? Como é que o nosso povo se comporta? Qual é a educação que tem? Qual é a educação que é proporcionada para eles? que não adianta a gente estar saindo de um tipo de uma linha de governo para outra linha de governo, a gente fica andando de lado. Nós temos que ter, o que eu digo, aquele centro democrático, um pouco à direita e um pouco à esquerda, mas que conduza numa direção só, senão a gente fica andando de lado. Muda o governo para cá, muda o governo para lá e fica andando de lado. Aí nunca nós vamos chegar lá na frente e conseguir chegar nesse ponto que você está dizendo. É isso. General, mais uma vez, obrigado, te agradecer e estou te aguardando aqui para uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e quero deixar claro o seguinte, mostrei aqui um monte de dificuldade, mas não falei sobre nenhuma impossibilidade. Então, o que a gente vai ser no futuro só depende de nós. Uma coisa é a gente começar e parar no meio do caminho porque achou que ficou velho e está cansado. Não, eu só vou ficar velho e cansado depois que for para debaixo da terra. Até lá, enquanto eu puder andar, enquanto eu puder pensar, eu vou ver o que eu posso fazer pelo meu país, tá certo? Porque eu nasci no dia 7 de setembro e nasci na hora da independência. Então, eu sou brasileiro até o fundo da alma e sendo brasileiro eu vou até o fim, eu não desisto. Muito bom! Excelente! É isso aí, valeu a pena ficar até agora para ouvir isso.